Embora me esperar, não é só ver Pensar que mais agora, não me espera acontecer E os tempos aborre, e a vida da soz E a tua paz, e a tua luz, e a vida da soz E a paz, e a tua luz, e a tua luz, e a tua luz, e a tua luz E a tua luz, e a tua luz, e a sua luz E os tempos aborre, e todo mundo lhe ganhou Vem, vamos embora, e esperar, não é só ver Esclare, faz a hora, não espera acontecer Quem vamos embora, quem será não é saber Esclare, faz a hora, não espera acontecer